Oi gurias! Nesse vídeo a gente vai falar sobre ele, o champuzinho de bebê. E eu vou responder para vocês se esse produto serve para fazer a nossa limpeza facial, se ele é útil na nossa rotina de cuidados. E para a gente começar esse nosso assunto, eu vou colocar aqui na tela a escala de pH. Essa escala é muito utilizada pelos químicos que fazem os nossos produtinhos maravilhosos para formular os produtos, para que esses produtos tenham estabilidade e cada tipo de produto tem uma faixa de pH para ter mais eficácia. Então o pH é algo muito importante quando o químico está formulando um produto cosmético. E o que acontece? Esse champuzinho aqui, ele está escrito aqui, ó, suave para os olhos como água pura. Por quê? Porque quando cai a espuminha no olho da criança, não arde. E esse champuzinho foi formulado para isso, para que o banho não seja um griteiro. Para que quando o produto cair no olho da criança, a criança não sinta ardência e que fique tudo bem. E para conseguir esse efeito, os químicos tiveram que formular um champú com um pH neutro. Porque se fosse um pH ácido, né, levemente ácido, iria arder quando cai nos olhos. O champú para adultos, por exemplo, ele tem um pH levemente ácido e é por isso que quando cai no olho, acaba ardendo. Então, resumindo, resumo da ópera, esse produto, ele fica numa escala de pH, mais ou menos, né, uma escala média de 7, que é um pH neutro, puro como água, não arde nos olhos. A nossa pele tem um pH médio de 5,8, ou seja, é levemente ácido. E para nós fazermos uma limpeza suave, uma limpeza sem tirar o excesso de óleo, nós precisamos utilizar produtos limpantes que estejam em um pH próximo ao da nossa pele. Ou seja, produtos que estejam em um pH próximo a 5,8. E um exemplo desse produto é esse aqui da Bioderma. Ele é um produto suave, de baixa detergência, portanto, né, que é esse produto que está ali no pH próximo ao pH da pele, que vai remover a sujeira sem remover o excesso de óleo. Então, indicado para peles secas. Já as peles oleosas, que além de remover a sujeira, também precisam retirar o excesso do sebo acumulado sobre a pele, precisam optar por produtos que tenham alta detergência, ou seja, que tenham um pH próximo a 6,8. Então, o pH, ele é deslocado um pouquinho mais para o lado básico, para que tenha esse efeito de detergência um pouco mais alto. Um exemplo de produto desse tipo, né, um produto desse segmento é esse aqui, esse azulzinho da Bioderma. Então, de um lado a gente tem o rosinha, do outro lado a gente tem o azulzinho. Lembrando que esse aqui são só exemplos. Tem muitos outros produtos, tanto desse lado, da baixa detergência, quanto esse, para esse lado aqui, da alta detergência. Posto isso, o que nós temos? Na faixa de 5,8, produtos de baixa detergência, que vão remover sujeiras, sem remover a sua oleosidade natural, indicado para peles secas. Andando um pouquinho para o lado, na régua, nós temos um produto com um pH médio de 6,8, um produto, um produto de alta detergência, que vai remover sujeiras e também excesso de oleosidade. E andando um pouquinho mais na escala, nós chegamos nesse produto que tem um pH médio de 7, um produto de alta detergência, porém, inaplicável para uma pele seca. Concorda comigo? Que se você aplicar isso aqui numa pele seca, ele vai ressecar demais. Ele vai tirar toda a proteção da sua pele, vai deixar a sua pele sem viço. Mas se você aplicar numa pele oleosa, bem oleosa, talvez ele remova esse excesso de oleosidade, talvez até remova mais do que deveria, porque ele tem um pH mais neutro. Então, assim, gente, depende, tá? Não é proibido usar o shampoozinho de bebê, mas, particularmente, eu não gosto. Eu acho que ele não é um produto apropriado para aplicação na pele. Ele é indicado para o uso que ele foi feito, né? Que é para lavar os cabelinhos do bebê, para que ele não reclame, para que não caia a lagriminha. Mas não vai ser o fim do mundo se tu tiver uma pele bem oleosa e utilizar ele. Qual é o uso que eu gosto de fazer? Sem ser esse para lavar o cabelinho do bebê, eu gosto de limpar o olho com ele, né? Limpar a pálpebra, tirar a maquiagem. Porque eu não gosto de usar o produto pré-limpeza, que é aquele óleo facial, né? Os cleansing oils. Eu não gosto de utilizar esse produto diretamente no olho. Eu gosto no rosto, uso muito, indico, não só para as minhas clientes, mas também para as minhas alunas da Routira Tonifique. Eu indico o pré-sabonete, mas eu não gosto de aplicar no olho, porque eu acho que o óleo, ele acumula muito aqui nos porinhos das nossas pálpebras e acaba inflamando, ficando vermelhinho, inchadinho. Óleo não combina com o olho. Grava essa. Óleo e olho não combinam. Então, eu limpo os meus olhos, quando eu uso maquiagem, com o shampoozinho de bebê. Eu pego uma gase, né? Coloco uma gotinha, isso aqui, molho com um pouquinho de água e faço uma espuminha, assim, esfregando. Aí eu enrolo no meu dedo essa gase toda espumosa e eu vou delicadamente, sem muita pressão, bem devagarinho, eu vou limpando a pálpebra e toda a raiz dos cílios. Depois eu passo para o outro olho. Tem um produto, se eu não me engano, o nome dele é Cistane, que ele é um lencinho, né? Ele já vem pronto, o lencinho, já é embebido num produto, num sabãozinho, assim. Que aí também é só tirar o sachê, pegar esse lencinho, esfregar e fazer a limpeza dos olhos. Mas, esse sistema com o Cistane é muito mais caro, porque é um produto muito mais caro do que o shampoozinho de bebê. Então, isso aqui é uma forma mais econômica de tu fazer a limpeza dos olhos, né? Tem gente que relata que acaba sentindo uma ardênciazinha no olho, tá? Mas lembrando que não é para botar o shampoo lá dentro do olho, né? Tu vai fechar o olho, fazer toda a limpeza com o olho fechado e depois tu vai enxaguar o olho fechado, só vai abrir quando tiver completamente enxaguado, né? Isso aqui é um sabonete, não é um colírio. Eu ia falar sobre isso em outro vídeo, assim, só comentar, mas eu decidi fazer um vídeo específico para isso, um vídeo inteirinho para isso, porque a limpeza é a parte mais importante de uma rotina de cuidados e ela precisa ser bem executada. Inclusive, lá na rotina Tonifique, quem não sabe o que eu estou falando, vou deixar o link aqui, nos comentários no primeiro comentário, dar uma olhada ali para tu ver o que é a rotina Tonifique. Lá na rotina, essa fase da rotina de cuidados, que é a limpeza, é a parte mais detalhada, é a parte mais extensa. E isso é uma grande surpresa para as alunas quando elas chegam lá. Elas lidam, né? Não é só um sabonetinho, são vários critérios. E o resultado disso é a tua pele vai ter viço ou não vai ter viço. Então, é bem importante que a gente estabeleça uma fase de limpeza bem construída. Tá bom, meus amores? O próximo vídeo é muito mara. Muito, muito mara. Mas eu vou fazer um baita segredo. Tá bom? Um beijo e até lá.